Nos fale dos seus clientes mais recentes no Departamento Médico, doutor. Os atletas Leandro, Renatinho e o Hélio estão ainda no Departamento Médico, estão concentrados, com possibilidade de jogo ainda. O Leandro está bem melhor, o Renatinho também, e o Hélio ainda sinto um pouco. Hoje à noite vamos fazer nova variação e espero poder liberar os três para zero. Então hoje eles não participam do treino sob hipótese alguma? Não, não. Eles ficam lá embaixo, eles não ficam parados. Na verdade estão fazendo tratamento de fisioterapia, vão para a piscina com o Alfredo Santos e eu até ainda tenho condições de atuar amanhã os três. Doutor, faz parte do clássico também dar uma segurada nessa informação de condição ou não de jogo? Não, não é isso não. Veja bem, realmente no começo da temporada existe cansaço muscular. Leandro, você viu que o Leandro terminou o jogo, se ele tivesse uma lesão importante ele não teria terminado o jogo. Ele está concentrado, está com dor e a gente não vai liberar. Existe um exame que o nosso colega Carlos faz que dá um índice de CK aumentado e a gente tem que poupar alguns atletas. O Renatinho, o ano passado, teve uma lesão e está sentindo em cima. Fizemos um exame de imagem e não deu nada de importante. E o Hélio, desde o jogo com o Araripíndio, que vem sentindo. Infelizmente, início da temporada é assim. Dos três, quem é que teria melhores condições de jogo? Eu não gosto de falar em pensamento atual, mas os três têm condições de jogo. Iguais? Não, não são iguais. Mas então quem teria uma condição melhor? O Leandro, o Hélio, teria condição mais importante. Entendeu? Tá certo? Entendeu? Abertura